Deputado Raul, eu peço a todos que por gentileza eu só se sinto. Bem rápido, parabenizar deputado Fábio Souza, é uma honra tê-lo na nossa bancada, é uma honra para o Brasil, para esse parlamento e para o Estado de Goiás. Tenho certeza que você honra também a sua família, com seu conhecimento, com a sua clareza, hoje na oposição, forte, dinâmica, competente e se credencia para qualquer cargo em seu Estado e no país. Parabéns pelo seu discurso. Vinha de vossa.